Música Desde que eu cheguei aqui no abrigo, eu quis, tive a vontade de mudar meu pensamento. Era seis horas da manhã e bateu o oficial de justiça com a guarda municipal, a conselheira. Naquele momento eu tive que fazer, tipo, uma escolha, assim, né? Uma coisa que eu mais desacreditava era do meu adoção. Será que eles vão querer me adotar? Será que eles vão querer ter um menino na casa deles, estranho, praticamente, que eles não conheciam? Não passaram a vida inteira ali com eles? Eu acho que tudo isso faz parte do meu sonho, sabe? Tanto os mais diretos, como minha faculdade e tudo mais, porque quando eu cursar direito, eu quero contemplar essa galera, essa diferença de ponto de vista, por saber a realidade, por saber como funciona. Eu tenho força e eu tenho fé e eu sempre vou seguir em frente. Ou você faz ou nada acontece.